Vamos começar a nossa maturinha. Obrigado, a presença de casa de vocês. Fiquem todos à vontade. E o início, o sonho, tá bom? As violas. Amém. Mersetel, obrigado pela presença. Chegou cedo. Mersetel. Até que chegou o dia da data mais importante. Aldende completando desse clima aconchegante. Peço uma salva de palmas para o aniversário. Sei que o momento é brilhante. Estou aqui outra vez. Agradeço ao Criador. Tudo que por mim já fez. Peço outra salva de palmas para mim, para Deus e vocês. Vim repartir com vocês o momento de emoção. Desse nobre companheiro, um amigo e cidadão. Que é irmão duas vezes de sangue e de provisão. De todo o meu coração, a noite está animada. A plateia está presente e já tem viola afinada. Na festa de Aldenir não está faltando nada. Com a noite iluminada, eu quero acelerar fundo. Trazer cantoria boa, que na mente eu não confundo. O pai que gerou você também me importou do mundo. Com o sentimento profundo e o momento é de alegria. Eu não convidei forró e nem banda da Bahia. Mas trouxe para vocês o melhor da cantoria. Você, a aniversaria, também tem o seu valor. Quem além de cidadão é muito trabalhador. E resolveu fazer a festa na casa do cantador. Agradeço ao criador e o momento é excelente. A casa está lotada e eu estou muito contente. Eu vim pra cantar contente e não mostrar nem um fracasso. Exercer o meu trabalho com a viola no braço. Também vim pra provar do bolo e em você dar um abraço. É desse jeito que faço na casa do cantador. Todo meu aniversário eu convidei no Senhor. E a plateia pra ouvir o poeta trovador. É esse o nosso setor onde a poesia voa. Você vai cantar bonito deixando em mim a pessoa. Depois é que eu passo a bola pra Edmilson e Lisboa. A plateia não enjoa de escutar cantoria. Tem Lisboa e Edmilson, Aldenia e companhia. E o poeta é Aldeci e quer mexer na poesia. A noite é de alegria, eu já sei isso é de fato. A gente volta cantando e sai do anonimato. E se eu não cantar hoje à noite, joga viola no mar. Você é aí o meu retrato que não mancha seus perfis. Você sabe o que eu digo, eu sei o que você diz. Completo o quarenta e um e eu sou bastante feliz. Você é a minha raiz e é em você que me esforço. Sempre cantando ao seu lado, eu meu irmão, eu adoro. Você sorrindo, eu também. E se você chorar, eu choro. Hoje o melhor eu exploro, não preciso de consolo. Cada amigo que veio, pois eu sei que não é todo. Vem beber refrigerante e também provado bom. Vou botar mais um tijolo na construção da idade. Você convidou o povo de toda localidade. Pra mim é bom demais e pra você felicidade. Só vai me deixar saudade vendo essa multidão. Tem gente de lino eiro que chega e me aperta a mão. Tem gente de xereta, do leirizão João. Você é um cidadão que canta todos os artigos. Se abraça com os seus fãs para não correr perigos. E aqui você tá provando que tem milhões de amigos. Aqui vejo muitos amigos que amo e quero bem. Tem um que dá um abraço e não diz nada a ninguém. Tem um que dá um presente e quem não dá porque não tem. Não comecei muito bem nessa nossa trajetória. Mas fui brigando e lutando para chegar à vitória. E cada um de vocês faz parte da nossa história. Tem um momento de glória e estando perto dos meus. Abraço aquele mais rico e também pois todos os plebeus. E sempre agradeço ao povo por estar perto de Deus. Alguém que é um dos meus e eu cantando me agrego. Sua cantoria é doce e eu sei que ele não é cego. Pois se a carga fica pesada pode deixar que eu carrego. O seu talento eu não nego e nem você nega o meu. Na casa do cantador nossa dupla apareceu. Para cantar pra galera que assim já sucedeu. Você não me toma frente e eu também não vou atrás. Você faz quarenta e um e ainda quer viver mais. Está certo meu rapaz, assim é que é o tempo que vem. Cantando pela cidade sem fazer mal a ninguém. Compretei quarenta e um e falta cinco pra cima. Quarenta e nove pra cima. Você canta muito bem e mostra muita maestria. Uma viola no peito e com a cabeça que iria. E hoje meu melhor presente é de oferta a garotinha. O melhor da cantoria eu cheguei para mostrar. Ao lado de Aldeci que é cantador e zemplar. Com Edmilson e Lisboa não deixa cagarear. Nós vamos se apresentar mostrando talento e raça. Caindo e se levantando e colocando a mão na taça. E sem a plateia presente também não teria graça. A plateia é nossa massa que vem escutar a gente. Eu vou andando na taça e se Aldeci vai mais na frente. E a galera é quem aplaude o nosso show de repente. Você é bem excelente e a mente não dá bloqueio. E a mão de Aldeci cantar também não faz papel feio. E hoje o pão da poesia é repartido no meio. Aqui não vai ter bloqueio que o momento é de alegria. Você vai cantar de preste e eu não vou dar agonia. No tapete do repente eu vou botar poesia. E hoje o pão da poesia é repartido no meio. Conhinho de Alexandria Mostra todo o seu P.I. Lisboa do Rio Grande, Ferreira do Piauí O Evo do Norte já deu nossa dupla aqui Ao descer e ao tem-lhe não deixei o porta-peça Na casa do cantador, cantar bem me interessa Não vou andar devagar, não precisa muita pressa A minha pisada é essa, nem me estrada ou a venida O meu verso é calculado e a rima é só na medida E parabéns ao Dene Pessa por mais um ano de vida Valeu! Obrigado, moça boa! Meu amigo Raimundo Rei Obrigado meu companheiro pela presença Chico Guarala de Maria Dias Obrigado também pela presença Minha amiga L.M. e meu amigo Marquinhos chegando aí agora Obrigado pela presença também Isso! Lá da livraria L.M. Ó, se tu é ali aqui, velho, por favor Você sabe que eu te amo, né, cara, meu amor? Ei, acho que é assim não, velho É o cara, é a gente que tá me burro, tudo é...